Pessoas falando mal, metendo a boca, mas várias pessoas também, se quer, ele consegue honrar sua própria família. Ele não tem, ele dá palpite, mete a boca, fala um monte de coisa, só uma mulher perfeita e tudo mais, mas ele não pode chegar na casa dele, como assim, ele falar para a esposa dele que ela é uma pessoa honesta, porque várias pessoas trazem sua família e depois ele quer dar honesto na gestão. Não estou dizendo de vereadores, é sobre pessoas que usam aí, é, ou internet, ou fofocas, ou tudo mais. Então, eu acho que primeiro, a coisa para a pessoa ser uma pessoa boa, de caráter, um homem público, ter direito a voto, é honrar sua própria família. Foi aqui uma palavra. Como ninguém quer fazer, nos dá palavra, declaro encerrada a sessão e convoco o outro para o dia 24 de junho. Primeira votação, projeto de lei do vereador Rodrigo Santos de Amor. Primeira votação, projeto de lei 39, do vereador Rodrigo Santos de Amor. Primeira votação, projeto de lei 40, do Rodrigo Santos de Amor. Segunda votação, a emenda 6, da lei orgânica, executivo municipal. Segunda votação, projeto de lei 33, executivo municipal. Terceira votação, projeto de lei 31, executivo municipal. Terceira votação, projeto de lei 34, executivo municipal. Terceira votação, projeto de lei 35, Rodrigo Santos de Amor. Terceira votação, projeto de lei 37, executivo municipal. A única votação e indicação 14 do vereador Marcelo Coitacimão Bom dia a todos